Então temos aí as considerações finais do artigo da quarta semana. Então o artigo ele apresentou achados da literatura que reforçam a necessidade de se estabelecer um modelo teórico com a definição das competências necessárias para inovação no setor público do Brasil. Um dos principais benefícios com a definição da modelagem de competências é a possibilidade de subsidiar os demais subsistemas da gestão por competências permitindo recrutamento, seleção, desenvolvimento, avaliação e reconhecimento das competências para inovação, seja por premiação ou certificação. Com isso a administração pública poderá ter a gestão de pessoas direcionada para inovação e viabilizar a melhoria da prestação dos serviços. Então como limitações do artigo os autores apresentam que tem-se que a partir da literatura ainda não foi possível estabelecer as competências de inovação para o setor público dado que é necessário realizar uma pesquisa empírica para verificar se os achados da literatura são consistentes com o contexto da realidade da administração pública brasileira. Então fica a dica para que outros estudiosos realizem essa pesquisa empírica. No caso desse estudo, os autores propuseram um modelo teórico ficando como proposta dos autores estudos que busquem detalhar esse modelo teórico validando o modelo com uso de abordagem qualitativa e quantitativa. Com isso nós encerramos a nossa análise do trabalho proposta de modelo de competências para a gestão pública inovadora. conto com a participação de todos vocês no nosso fórum que mais uma vez estende a discussão do tema desse artigo. Espero que vocês tenham aí bons estudos e até a próxima.